Olá, estamos começando o campo aberto de hoje. Nesse programa nós vamos falar sobre alimentos e fake news. Muita informação que vem trazendo uma confusão danada. A internet é um campo fértil de informações. O fato é que é também um campo extremamente frágil quando se trata de fake news. A todo instante aparecem informações sobre a qualidade dos alimentos, sobre a composição, como é fabricado, e isso sem nenhuma preocupação com a credibilidade da informação. E o pior é que as pessoas recebem e ainda compartilham sem ao menos pesquisarem se a informação é de fato verdadeira. Ovos, arroz, salsicha de papelão, produzidas a partir de animais inteiros. Propagação dessas fake news afetam e muito a todos nós. Para discutir esse assunto, esse tema tão importante no momento, nós convidamos uma especialista no assunto, uma especialista em alimentos. Campo Aberto. Está no ar. E a minha convidada de hoje para discutir esse assunto tão importante nos dias de hoje é a professora Bruna de Souza, coordenadora do curso de medicina veterinária da UNORP. Complicado hoje em dia tanta informação, ovos de mentira, arroz de plástico, salsicha de papelão, salsicha feita de animal inteiro, né? Existe muito mais coisa aí. É o que a mídia social deveria orientar as pessoas está causando pânico nas pessoas. Então hoje o pessoal fica nessa preocupação intensa se realmente o que eles estão consumindo é verdadeiro ou não. E esquecem de todo o trabalho profissional que vem por trás disso, fazendo com que esses produtos sejam verdadeiros. É, porque o consumidor ainda tem uma preocupação. Aliás, tinha uma preocupação antes disso, que era pegar ali a embalagem, olhar ali a composição, principalmente com relação a sódio, que o inscesso faz mal da saúde. Agora ele ainda tem essa preocupação, saber se o alimento é de fato verdadeiro ou falso. Sim, sim. Vieram muitas informações com relação a isso, né? Então a gente teve o ano passado a operação A Carne é Fraca, que veio difundindo o problema do uso de papelão nos embutidos. A gente tem diversas categorias profissionais que também degradam a imagem desses produtos. Infelizmente. Então você vê assim, coisas que a gente já conversou, por exemplo, do leite. Então não consumir leite porque tem lactose, mas por que não? Qual o problema desse assunto? Uma coisa, o leite que a gente não deve consumir de forma alguma é o leite cru, comprado na cidade por esses vendedores ambulantes. Isso você não faça mesmo, porque isso tem uma série de consequências, né? Tem, tem. A gente tem muitas zoonoses que podem ser transmitidas para as pessoas. Então, brucelose, tuberculose, são doenças que podem ser veiculadas através do leite. Assim como outros produtos também, né? De origem animal podem transmitir doenças, mas no leite isso é muito gritante. A gente fala aqui, desculpa te cortar, mas assim, o consumo a gente não consegue proibir, mas a venda ela é proibida. Sim. Então nem pensar. Eu falo que quando você tem, ah, tem o meu pai que tem umas vaquinhas, eu sei que são vacinadas, tem acompanhamento do médico veterinário, então tem gente que faz isso. Mas tem gente que vai no hotel fazenda, né, não sabe a procedência desses animais e consomem o leite cru ali sem tratamento. E é isso que é sério, não é? É sério. É sério. Bom, a gente tem o hábito, principalmente, a gente tá agora, nós estamos no mês de julho, né? Mas agora começam os preparativos, por exemplo, das pessoas se programarem pro final do ano, né? Ah, vou comprar uma leitoinha, vou comprar um frango e tal. Gente, isso também é uma preocupação muito forte, principalmente com relação à carne de porco, porque ela pode trazer uma série de problemas de saúde, né, causar sérios problemas de saúde ao consumidor disso. Então é importante que quando você for comprar uma carne de porco, ela tem que ter o carimbo do CIF, que é o serviço de inspeção federal. Mas tem os órgãos estaduais também, agora tem esses produtos artesanais, né? Isso, isso. A gente tem o SIM, que é a fiscalização municipal, no estado de São Paulo o CISP, que é a fiscalização estadual, e aí o federal, que é o CIF. Então todos os produtos que tenham o carimbo, a gente consegue ter segurança da procedência. Então a nossa inspeção no Brasil, ela não inspeciona uma porcentagem de animais, ela inspeciona 100%. Então 100% dos animais que são abatidos são inspecionados. Então eu consigo garantir pra população que esses produtos que foram inspecionados por médicos veterinários, eles têm procedência. Então se eles estão no mercado, eles podem ser consumidos. Agora, ainda existe muita falha, muitas falhas na nossa fiscalização, onde envolve o fator humano. Bom, isso causa um problema sério, né? Sim. A falta de fiscalização do produto, as deficiências que a gente tem, né? Então, como você estava dizendo, essa parte da atual realidade do país, existe uma busca muito grande da terceirização dessa fiscalização. Isso tem preocupado muito os profissionais da área, porque a hora que eu passo a ser remunerada pela indústria, eu não tenho o poder que um fiscal tem, né? Exatamente. Então isso é... Ele vira um funcionário da empresa. Sim. Sim. Então como eu paro uma produção com erro... O certo seria ser remunerado pelo próprio governo, né? Sim. Claro, o governo cobra a taxa do frigorífico, da empresa responsável pela produção, e aí o próprio governo faz esse repasse. é uma triangulação estranha, mas é o mais correto, assim, que passa mais credibilidade e segurança. Sim. Bom, a gente no próximo bloco vai falar sobre, de fato, o que esse... Existe ovo de mentira, o pessoal está... O Brasil está comprando ovo da China. O que será isso? E arroz de plástico? A gente vai falar disso no próximo bloco. E aí Legenda Adriana Zanotto